Vamos lá, vamos pra trás do seu pai Já que você tá tão feliz, é? Tô feliz e já foi que nasceu o meu pai Que o problema é o meu pai Voz,ige vossaatura no pai Pra você que sabe quando vai Tem que aparecer no homem Não puxe de nos sentar Esse pensamento ardia feita Esse pensamento, ó E aquele sangue nos pensa É o que Mas esse dia não está nesse homem É coisa de vida no andar uvos ak-bów apagou Esse é só que eu pra experimentar Já que você tá tão feliz, não te faça Já que você tá tão feliz Já que você tá tão feliz, não te faça Já que você tá tão feliz 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 Mas tem que saber não parar Tem que olhar o meu poder E não quer se me esperar Esse acento eu não sei o que eu amar Esse mundo é o nosso amor E a coisa Se a morte é o nosso amor O que eu sei é o que eu sei E o que eu sei o que eu vou dar Eu sou o que eu vou dar amor Esse é o que eu vou dar Esse é o que eu vou dar Esse é o que eu vou dar